O Globo do filme, o Globo, o Globo, do Juara, do Juara. E aí, China? Vale uma ideia aí pelo áudio. Contar as nossas mãos. Vai lá, vai lá, relaxa aí, Lulinha. Vai lá, vai lá. Deixa eu ligar pra apagar aí. Que beleza, Lulinha. Basta a lupa, bota a lupa na cara, Lulinha. Bota a lupa na cara, Lulinha. É, tá parecendo... E aí, bota a lupa. Como é o nome daquele globo lá do Juara, do Juara, do Juara, do Juara, pô. O Globo do filme, trouxe ele um tratão tão bem. Mas ele não tá parecendo. Que beleza esse dia. A natureza E tem certeza Pra onde vai E onde vem Que beleza Vai se fuder Porque eu vi esse cara Pode ouvir, pode ouvir Pode ouvir, pode ouvir Pode ouvir, pode ouvir O mal é o rei Repete Vai, meu irmão É de nada Uh, uh, uh Que beleza Uh, uh, uh Que beleza Que beleza É sentir A natureza Que beleza É sentir A natureza É isso aí Lulinha ganhando dinheiro aí Lulinha tá ganhando quanto pra quem tocar Na taberna aqui Ei, Lulinha Chega ali Chega ali Lulinha Lulinha ganhando dinheiro lá Vai, chega e pô Oi, oi, oi Ei, velho Aninho, Aninho Aninho, chega Uh, uh, uh Que beleza Espera aí Vou te ligar Ligue vai Ligue vai Só eu Tá bom, né Dá pra ir Tá bom 10 passos a outro Cuida aí Tu nem chega nem nada Lulinha Lulinha